Esporte, clube e democrata Pantera, teu lema é a vitória Deus de ação, glória, de raça e amor Pantera, teu lema é a vitória Deus de ação, glória, de raça e amor És um orgulho do mal e do milhoso Tua camisa é a imagem do poder O teu passado reflete no presente O futuro que aderemos se vencer Se acaso a derrota não vencer Não vai ser nada, iremos prosseguir O que importa é a nossa união Porque lindos a vitória há de vir Esporte, clube e democrata Teu nome, desprime liberdade És esperança de tantos corações Há um de menos que te amam de verdade Democrata és o grito de um povo Uma união, cujo lema é vencer Vamos Pantera, cada temos a vencer Nós somos brasileiros, democrata até morrer Vamos Pantera, cada temos a vencer Nós somos brasileiros, democrata até morrer Nós somos brasileiros, democrata até morrer Pi summeronde lõe há de vir Se Janet, novaanza até morrer Comecé por falar com segurança Simbora e União Vãovania lá, todos podendas Grande tona, jakimina Está tobacco, parcuhiba, Amém.